Olá a todos, vamos mostrar para vocês esse maracujá que eu encontrei aqui no mercado da cidade. Este é o maracujazinho roxo. Ele produz frutos pequenos até médio. A casca dela, vocês podem ver, é roxa. E esse fruto ele pode comer, ele tem um pouco de azedo, nunca provei. Fala que ele tem um pouco de acidez, mas dá para comer ele em natura. Também pode ser usado em sucos, sorvetes, doces. Ele frutifica quase o ano todo e em grande quantidade. É uma planta trepadeira, assim como as outras maracujá. Deve ser plantado junto a cerca, alambrados, árvores ou lugar que dê para ele correr. Como é uma trepadeira, ela produz bastante flores, belas flores. E também dizem que ela tem atributos medicinais, mas não sei dizer quais são esses atributos. É uma planta de fácil cultivo. Ela deve ser plantada em pleno sol ou meia sombra. Gosta de solos férteis e úmidos. Porém, tem que ser um solo bem drenado. E começa plantando de semente, mais ou menos um ano começa a produzir. Eu estou com um pote aqui, do lado aqui, que eu vou plantar algumas sementes. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Peguei um... deixa eu virar aqui. Um pote aqui, onde eu vou colocar a semente para ficar mais fácil tirar a semente. Então, os frutos são bem pequenininhos. Mais ou menos, se for para comparar, esse aqui vai ter o tamanho de uma bola de tênis de mesa. Vou cortar maior aqui. Não conheço fruto. Primeira vez que eu encontro ele no... Esse no mercado. Minha prima trouxe uns roxos de Portugal, mas era bem maior que esse daqui. A não sei se é a mesma planta. Vou apoiar aqui e cortar o dedo. Cortei aqui. Tem bastante pouco. Pelo tamanho, eu pensei que não ia ter nada de pouco. Que nem aqueles pequenos. Por isso que eu escolhi um fruto grande. Porque eu estava com medo de não ter nada de pouco. Vamos ver, experimentar ele in natura. Se tem... Muito ácido ou... É possível comer assim, in natura. Não é ácido. Comparando com o maracujá azedo. Tirei algumas sementes aqui, ó. Para vocês verem. Então eu vou pegar o restante do fruto e jogar na peneira para... Passar pela peneira para ficar mais fácil eu tirar a semente e dar para mim aproveitar para fazer o suco com a polpa. Aí eu vou pegar e jogar na peneira para a polpa dela. Tem um jeito que eu faço para tirar a polpa do... Não vou plantar semente de maracujá. Porque eu não danifico a... A semente. Aí eu vou precisar de... Um pouco d'água. Vou pegar ali um pouco d'água. Para jogar aqui para tirar o excesso. Esse excesso de caldo. Para ficar só... Só as sementes mesmo. Então é só pegar... Pegar... Colher e ir passando. Ele tem tipo uma película em volta da semente. O bom é tirar toda essa película. Que essa película... É... Vai proteger a... A semente. E não vai germinar. Então o certo é tirar. E deixar que nem as outras que eu mostrei. Deixar... Deixar assim. Sem a... Sem essa película. Então é só você ir... Raspando. Ou então... A gente vai com pressa para... Plantar. É só pegar... Depois que já passou aqui. Pegar a semente. Colocar numa superfície reta. Deixar de um dia para o outro. Que ela vai... Terminar de secar. Essa película. Aí depois é mais fácil tirar no outro dia. Mas como eu vou plantar agora. Eu já vou... Tirar de todas. Ao parar o vídeo. Já volto mostrando o plantio. Vou plantar. As sementes. Vou pegar aqui. Então eu estou aqui com um pote. Com terra. É terra da composteira. E tem um pouco de... Terra vegetal. Vou plantar. De qualquer jeito mesmo. Porque depois eu... Pretendo replantar. Tirar as mudas. E replantar. Então eu joguei só a semente. E vou... Cobrir com um pouco de terra. Aí. Aí o que eu vou fazer. Para dar uma acelerada no... No processo. Para manter a umidade aqui. E germinar mais rápido. Vou molhar com um borrifador. Um borrifador aqui. Aqui. Vou deixar a terra bem úmida. E vou fazer tipo... Que uma estufa. Pegar um saquinho. Saquinho de feira. E... Cobrir. Vou pegar um barbante. E passar. Aí vai ficar fechado assim. Aí o que vai acontecer. De dia vai aquecer. A umidade do solo vai subir. E bater no plástico. Vai ficar um microclima aqui dentro. Então a... As sementes vão germinar mais rápido. Finalizando o vídeo. Já prendi aqui. Eu não coloquei o barbante não. Eu peguei um... Que vem em bandeja de ovo. Então eu coloquei. Então aí tá... Tá pronto já. Prontado. Aí quando... Começar... A nascer. Aí eu faço um outro vídeo mostrando. Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Esse... Maracujázinho roxo. Eu não achei ele ácido igual o outro. O maracujá amarelo. E dá uns frutos pequenininhos. Ó. Tem menores. Mas era tudo desse tamanho. Tinha uma outra bandeja que era um pouco maior. Mais ou menos... Esse aqui. Um pouco maior que esse aqui. Mas tinha menor quantidade. Então eu resolvi pegar um que tinha bastante. Para tirar... Tirar a semente. Aí esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixar um like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E acionar o sininho. Para sempre ter um vídeo novo. Você receber uma notificação. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.